Fala Mestres, beleza? Eu sou o Galahad e hoje eu estou aqui para um vídeo bem de iniciante mesmo, um vídeo bem básico de Fate, mas que gera muita dúvida nas pessoas, inclusive gera dúvida em mim, principalmente porque eu não li a porra do tutorial quando eu joguei pela primeira vez, então isso foi uma dúvida em mim, que é como você melhora os seus servos, cara. Porque, vamos lá, você vai jogando, normalmente quando você está jogando um jogo, você espera que você jogue as fases, ganhe experiência e fique mais forte com isso, não é? Então, toda vez que você faz uma quest, aparecem esses quadradinhos aqui na tela, falando que você ganhou tantas experiências e tal, mas essas barrinhas não enchem, né? Isso é uma coisa que uma amiga minha, né, que baixou o Fate recentemente, ela vem me perguntar, ah, como é que faz para melhorar os meus servos? Eles não ganham experiência, porque só uns ganham experiência e os outros não ganham, e é exatamente isso, cara. Existem algumas coisas que você melhora no seu servo, existem algumas formas de melhorar, existem alguns tipos de experiência que você pode usar. Vamos lá, para começar, a experiência que você ganha nas fases, jogando as fases só por jogar, é a experiência de laço, é o Bound, é o ponto de Bound, que é o ponto de ligação que você tem com o seu servo. Cada servo tem uma exigência de Bound de um nível para o outro, isso é muito variável, o nível 1 não é necessariamente mais fácil do que o nível 2, e por assim vai. Tem servo que, por exemplo, é muito difícil você passar o primeiro nível, mas depois fica muito fácil, tem servo que começa muito fácil, depois vai ficando cada vez mais difícil, enfim. O Bound tem a ver com a personalidade do personagem, com a compatibilidade dele com você, e várias outras coisas, é uma questão muito mais de lore do que de gameplay mesmo. E para que servem esses Bounds? Como você melhora eles e o que vocês podem fazer para melhorar eles? Bom, esse Bound serve primariamente para você desbloquear algumas informações adicionais do personagem, algumas frases do personagem no seu quartinho, e basicamente para isso. Mas, depois do level 5, ou seja, do Bound 6 até o 9, eles vão dar algumas recompensas diferentes que variam de acordo com o nível, mas de 3 estrelas para cima, ou 2, não, de 3 estrelas para cima, eles vão dar quartos, 3 estrelas dá 1 quartos, 4 estrelas dá 2 quartos, e 5 estrelas dá 3 quartos, e, se eu não me engano, para baixo disso dá maçã dourada, ou material, cara. Eu acho que 2 estrelas dá material e 1 estrela dá maçã dourada, não vou afirmar com 100% de certeza. Mas, é basicamente para isso que serve. E quando você chega no level 10, você ganha uma C.E. de Bound, uma Craft Essence de Bound, que é uma C.E. exclusiva, que só funciona no seu personagem, normalmente ela tem algum efeito que é bom para o personagem em si. Se for um server de suporte, ela vai ter um efeito de suporte, se for um, por exemplo, a do Merlin, né, que é um server de 5 estrelas. A C.E. de Bound dele, quando você chega no nível 10, ela dá aumento de Buster e NP Gain, se eu não me engano, para os personagens. Enfim, eu posso até mostrar aqui, ó, minha Taman Mugato, não, vamos ver na minha Ibarakido, ó, ela está aqui Bound 10. Na verdade, é outra coisa, ela está indo para o Bound 11, que é o quê? Depois que você chega no Bound 10, que é o limite, você pode usar Lanternas de Caldeia, que é o tal do Ground Bound, para aumentar ainda mais a capacidade de Bound. Só que, o preço para você melhorar do Bound 10 para o 11, né, o custo em traço de pontos, é o mesmo de você melhorar do 1 ao 10. Então, assim, é muito caro para você subir depois do nível 10, então, vai demorar bastante, você tem que farmar bastante, tem que usar bastante o personagem. Mas, acima do nível 10, cada nível que você aumenta, dá 30 Quartz. Só que você precisa usar uma Lanternas de Caldeia para aumentar a capacidade de 1 nível. E... Olha a palhaçada na Motok, hein? Mas, enfim. Vamos ver, né, se a gente for aqui na nossa lista de CEs, aqui na Spirit Origin de List, na Craft Essence, vamos procurar aqui, ó, vai dar para perceber por quê, ó. Tá vendo essa CEs que tem esse símbolo? Esse símbolo é o símbolo de Bound. Essa C aqui é a C de Bound da Taman Mugato. Vamos ver aqui, ó, aumenta o HP máximo de todos os aliados por 2.000 apenas se a Taman Mugato e estiver equipado com essa Craft Essence enquanto ela estiver no campo. Então, normalmente, é um efeito que está relacionado ao que o personagem faz. Por exemplo, aqui do Waver. Aumenta o Buster de todos os aliados apenas se o Waver estiver equipado com ela. E é essa a ideia do Bound, sabe? É basicamente assim. Se você for aqui, por exemplo, no Enhance, que é a de melhoria, aqui é onde ela vai melhorar tudo. Ó, você tem aqui no Bound Level Limit Rease. Por exemplo, ela está no Bound 10. Eu posso usar uma Lanterna de Caldeia para aumentar a capacidade dela para 11. Mas eu não vou fazer isso agora porque todas as minhas Lanternas de Caldeia vão para a minha Ibaraki. Então, essa é a primeira forma de melhorar o seu servo. É a primeira melhoria que você faz nos seus servos. Era uma melhoria passiva, mas que você pode acelerar usando Craft Essences de Bound. Que tem algumas, tem a Caldeia Dinner Time, a Tia Time, tem a do Folk, enfim. Essa série é boa pelo suporte, porque o suporte, né? Se ela estiver no suporte, você vai ganhar 15% de bônus. Já você usando ela por conta própria, dá só 5%. Tem uma outra série que é melhor para você usar por conta própria, mas eu não sei qual é. Enfim, mas tem várias séries que dão esse aumento de Bound. Se não me engano, tem até uma tabela que o Fate lançou para isso. Eu vou procurar para colocar aí na tela, se eu for editar o vídeo. Se não, eu deixo o link na descrição, mas enfim. Essa é a forma de melhorar o Bound, que é o laço. Eu gostei mais tempo do que eu queria para falar sobre isso, mas enfim. A segunda coisa, que é talvez uma das mais importantes, é a melhoria de nível. É a que a gente sempre espera. Você vai vir aqui na Enhance. Você vai no Servant, né? Você vai se tornar o seu servo. E aqui é onde você melhora o nível do seu servo. Cada raridade de servo tem uma capacidade máxima do quão você pode melhorar ele. Por exemplo, aqui é 4 estrelas vai até 40, de 1 estrela vai até 30, de 3 estrelas vai até 30, de 2 estrelas vai até 25 e de 1 estrelas vai até 20. Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, mesmo. O Angra, ele conta como 2 estrelas para upar, mas ele não tem estrela. Mas enfim. Quando, ó, você... Vamos ver aqui um servo que já está bem mais upadinho. Você usa basicamente essas estrelinhas para aumentar o nível do seu servo. Vamos procurar um aqui para melhorar. Vamos vir aqui, por exemplo... Não, ela não. Ela não. Ai, meu Deus. Calma aí. Vamos procurar um aqui, ó. Beleza. Vamos pegar e upar o Astéreos. Não, é o Eric Blue Jacks. Não é o Astéreos. O Astéreos é o que estava do lado dele. Mas enfim. Vamos vir aqui, ó. A gente vai usar. A gente também tem raridade, né? Dessas Embers, né? Que é como a gente fala. Ou Asp. Porque cada um tem um nome. Mas a raridade, ela aumenta, obviamente. A quantidade de experiência. E outra coisa é a classe. Você pode ver aqui, por exemplo. Tem essas experiências aqui. Elas têm a classe Berserker. Ou seja, elas vão dar uma experiência adicional para a classe Berserker. Se você for ver aqui, ó. Vamos pegar essa aqui de 4 estrelas de Berserker. Vai dar... É... 32 mil. E 400. Se você for usar uma normal, vai dar só 27 mil. Então, ele tem esse bônus pela classe. E aí, você usa, basicamente. E aí, outra coisa interessante que você pode notar. Eu vou até tentar fazer isso aqui em vídeo. Quando você usa essas Embers para melhorar o Servo. Ele tem... Ele dá esse sucesso. Mas ele tem chance de dar um super sucesso. Ou um grande sucesso. Que vai melhorar em duas ou três vezes. A quantidade... Aumentar, né? No caso, a quantidade de experiência que você vai ganhar com isso. Então, se você der um grande sucesso, você vai... É... Ganhar muito mais do que se você der um... Um sucesso normal, sabe? É bem mais rápido de upar. Mas essa é a questão de sorte. Gasta até na hora de upar. Aí, beleza. Essa é a forma de upar as experiências, né? Você usa as estrelinhas. E aí, você tem a Ascensão. Que é você aumentar a capacidade máxima de melhoria. Você pode aumentar quatro vezes. É... E também é aí que você desbloqueia a maior parte das Skills. É... Você começa com uma Skill só liberada. E conforme você upa o seu servo, você ganha mais duas. Alguns tem outros limites. Que estão no Interlude, no Rank Up. Você libera também melhorando o seu servo. Ou jogando com ele. Mas, no geral, você vai ganhar todas as Skills desta forma. Aí, tem outra coisa importante. Né? Ó, ó. Você usa material. E estátua. Estatueta. Monumento. Pra aumentar a capacidade máxima do seu servo. E fora isso, a gente tem também... É... O... O quê? O que eu ia... Eu não lembro. As Skills, você também pode melhorar. As Skills, elas custam gemas e materiais também. Então, por exemplo, vamos ver aqui na Quetzalcoatl. Ela usa gemas... É... De Rider. E material. Que, enfim. Cada um... Cada servo tem algum material necessário. E uma coisa importante também que eu esqueci de falar. É que todas as melhorias, elas têm esse custo de QP. Que é o dinheiro padrão do jogo. Então, você vem aqui e melhora. Você vai gastar uma quantidade X de QP. Mais esses materiais que necessitam, né? Que é a gema de classe. E... O material aleatório. Que é do personagem de personagem. E quando você chega no level 9. O custo é de... 20 milhões pra uns 5 Seus, por exemplo. E uma Lore. Mas isso é, tipo... Pra chegar no nível 10 de uma Skill. De qualquer raridade. É sempre uma Lore. E um custo maior de QP. Então, aí você vai melhorar a Skill do boneco. Pra você melhorar uma Craft Essence. É a mesma coisa. Ela também tem esse sistema. De ascensão. Por assim dizer. Mas, pra você fazer essa tal de ascensão. Você vai ter que melhorar uma carta com 4 cópias. Dessa mesma carta. Então, por exemplo. Essa é a fragmento de 2030 que eu tenho. Ela tá com as 4 ascensões. Por quê? Porque eu tirei mais 4 dela. Fora essa aqui. E eu coloquei as 4 dentro dela. Aí, ela tem um efeito chamado de Max Limit Break. Que aumenta o efeito dela. Por exemplo. Se eu não me engano. Essa aqui. Ela faz 8 ou 7 estrelas. Sem estar em MLB. Em MLB. Ela dá 10 estrelas por turno. Então, tem isso aí. Outra coisa que você pode melhorar. É o Noble Phantasm. O NP. O Fantasma Nobre. E aí. É a mesma ideia da MLB. Da Craft Essence. Você tem que usar a mesma cópia do servo. Pra aumentar. E você vai de 1 a 5. E isso aumenta os efeitos. Melhora os efeitos do NP. E também tem o efeito de sobrecarga. Quando você melhora pro NP 2. A barra vai carregar até 200. E vai dar o efeito de overcharge. Quando você melhora pro nível 5. A barra vai até 300. E vai dar um efeito adicional de overcharge. Então, quanto mais você aumenta. Mais efeito de overcharge. Que é de sobrecarga. E mais você vai poder... Enfim. Mais forte vai ficar o NP. E aqui uma coisa muito importante também. Que é o Palingenesis. Que é você graylar o seu servo. Você usar um santo grau. Como você pode ver aqui. Todos esses servos que estão available. Eles já estão com as 4 estrelinhas. Ou seja. Eu cheguei na capacidade máxima de level deles. E cada classe. Ela tem uma capacidade máxima inferior. A outra. Então, 5 estrelas vai até 90. O 4 estrelas vai até 80. O 2 estrelas vai até 65. O 3 estrelas vai até 70. E o 1 estrela vai até 60. Se eu não me engano. Eu acho que é. Mas enfim. E aí o que você faz pra melhorar o servo depois? Você vai ter que usar um santo grau. E aí, por exemplo. Até o level 90. É 5 níveis de capacidade máxima. Por grau. Mas do level 90. Pro 100. São só 2 níveis. Por grau. Então assim. Você vai usar bastante grau. Pra deixar o seu servo no nível 100. E isso é importante. Nem tanto. Sabe? Isso é mais pra questão de waifu. Né? Tipo. O servo que você gosta. Você coloca. Não faz uma diferença tão absurda assim. E agora. Outra coisa que é realmente importante aqui. É. Os foos de ataque e de defesa. Que é basicamente o que? Você. Tem esses bichinhos aqui. Essas cartas desses bichinhos. Quando você chega. Vamos ver se serve aqui. Eles aumentam diretamente. O ataque. E a defesa. Aqui ó. Se você for ver aqui. É um ponto adicional direto. Então. Eles também tem raridade. Cada um dá um efeito maior. Enfim. Mas você vai aumentar diretamente aqui. 50 pontos de HP. E 50 pontos. E 60 pontos de ataque. Usando isso. Então. A de 3. Ele terá 50. E. Quando você chega nos mil pontos. Você só pode usar uma carta dourada. Pra melhorar. O ataque e a defesa. E. Melhora só 20 por carta. Então assim. Você tem que farmar bastante. E. Normalmente dá em evento. E. Ou você pode comprar na loja de Harry Potter. Ou você pode. É. Em evento. Em loja de Harry Potter. Ou em alguma campanha. Que dê. Mas é bem raro. Esses. Fouls dourados. Não é tão raro. O Foul prata. Você pode comprar na loja. Da Da Vinci. Por alguns prismas. Tem. Se não me engano. 20 de cada um. Por. Por evento. Então. É de boa. E agora. Outra coisa importante. Que eu nem lembro o que é. É uma. Isso aqui é mais pra endgame. Que é pra quem já zerou o jogo. Que são as patinhas de Foul. Que eu não estou achando. Aqui. Não é como de card enhancement. Eu acho. Ou não. É aqui mesmo. Você pode ver ó. Você tem essas patinhas de Foul. Né. Que é a. O que que você vai fazer com ela. Deixa eu vir aqui na Ibaraki. Que é a que eu uso. Ela vai matar. O ataque. Desta carta. É. Em até 500 pontos. E são 500 pontos direto. Que nem o outro. Então. E vai matar só da carta. E você tem que fazer individualmente. Pra cada carta. E é caro. Pra caramba. Tá. Então assim. Vale a pena. Não vale. Mas se você gosta muito do seu servo. Você faz isso. Mas. É caro. 33 milhões. Pra. E demora. Porque você ganha uma por semana. Então vai demorar. Vai ser caro. Você não vai ter um retorno. Então. Assim. Não compensa. Mas é um jeito de melhorar o seu servo. E a última coisa que eu tenho pra falar aqui. Dos servos. É a Command Card. Que você tem aqui. Esses espaços. Não. Pera. Não é aqui. É aqui em cima. Command Code. Você tem. Cada carta. Pode ser. Pode ter inserida nela. Um Command Code. Tem Command Code. Que você ganha no gacha de amizade. No gacha. De amigos. No Friend Points. No gacha gratuito. No caso. E tem outras que você ganha em eventos. As de 4. As de 3. 4. E 5 estrelas. As de 2 estrelas. Você ganha. Basicamente. As de 2 e 1 estrelas. Você ganha no gacha. É o lugar mais comum. De você ter essas. Aí. E elas tem efeito simples. Mas vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo. Dá uma olhadinha. Command Code. Vamos ver aqui. Por exemplo. Essa aqui de 2 estrelas. Você coloca ela numa carta. E quando você atacar com esta carta. Por exemplo. Aumenta a força crítica. Por 3%. Na carta. Encravada. Né. Então. E agora. A gente tem por exemplo. Os efeitos das cartas de 3. 4. 5 estrelas. São melhores. Por exemplo. Essa aqui. Que tá na minha Ibaraki. Que ó. Aumenta a barra de NP em 10%. Pra você mesmo. Quando atacar com esta carta. Encravada. E tem 3 turnos de 3 turnos. Mas enfim. São efeitos bons. E eles fazem diferença. Tem efeitos que vão. Compensar os pontos fracos. Tem efeitos que vão. Melhorar os pontos fortes. E você. Tem que usar estratégia. Pra usar eles. Não adianta você só colocar. E aí você usa. Esses Code Openers. Né. Pra liberar espaço. Pra você colocar. E você também. Pode usar um Code Remover. Pra tirar essa carta. Por exemplo. Se eu coloquei a carta aqui na Ibaraki. Mas. Ah. Eu ganhei uma outra carta. Eu quero colocar essa outra carta. Tem todas as coisas que eu posso fazer. Se for uma carta que eu não me importo. Uma carta 12 estrelas. Eu posso fazer só um Overwrite. Que é o que? Eu vou sobrescrever ela. E eu não vou gastar nada. Além do preço. Pra colocar outra carta. Mas eu posso fazer esse Detat. Que é pra tirar ela. E eu continuar com ela. Né. Que custa só um Code Remover. Que você ganha em Evento. Ou você pode comprar também. Mas enfim. É basicamente isso. Sobre os códigos. E agora. Como é que você ganha os materiais. As experiências. Tudo que eu falei cara. Basicamente. Quase tudo. Vai ser no Caudia Gate. Materiais. Você pode ganhar em Eventos. Farmando. Como recompensa. Drop. Ou. Só jogando as missões. Fazendo as Free Quests. Quase todo lugar que você. Todo lugar na verdade. Que você jogar. Vai dar algum drop. E esse drop. É. Também. Ele varia né. A qualidade do drop. De acordo com o lugar. Tem lugar na. Tem um Wiki na internet. Para você ver. Qual que é o melhor lugar. Para formar cada material. E. Mas aqui no Caudia Gate. Por exemplo. Você pode vir aqui. Eita. Para aí que está dando eventinho. Essa parte verdinha. É onde você vai formar os materiais. E as gemas. Né. Dos bonecos. Para melhorar. E as estatuetas também. Né. Cada nível. Vai dar. Cada dia. É uma classe diferente. E cada nível. Ele vai dar. Recompensa diferente. Por exemplo. No nível 1. Só vai dar gema azul. Aí no nível 2. Vai dar gema azul. E gema vermelha. E cada. Quest. Ela tem um drop. Maior ou menor. Para o que você quer. E também. Os drops de materiais. Nessa parte verdinha. Ele é bem confuso. Você tem que ver a lista. Para saber. Onde vai formar cada coisa. E você também. Pode formar o QP. Aqui. Né. Você também pode usar. Uma sede. Que aumenta o mono de QP. É do suporte. Ou comprar uma. Por mana prism. Na loja. Que é a Monaliz. No caso. Ou aqui. Nessa vermelhinha. Você vai fazer o que. Você vai pegar. A experiência. De 4 estrelas. No caso. De uma. De uma. A 3 estrelas. Nessas 3 primeiras. E de 4 estrelas. Na última. No caso. Na última. E na anti-pinúlti. Você vai ganhar. De 4 estrelas. A última vai dar. Só de 4 estrelas. E uma de 3 estrelas. Normalmente. Quando. Você tem azar. Mas enfim. Você vai de novato. Intermediário. Avançado. Expert. Cada uma vai dar. Um nível. Diferente. De experiência. Em uma quantidade. Maior ou menor. E é basicamente isso. É que. Se você for no interlude. Por exemplo. Você libera interlude. Por bound. Por ascensão. Né. Por exemplo. Se eu. Eu desbloqueio. Essa interlude. Do Lancelot. Quando eu chegar. Ele no estágio 2. De ascensão. Quando eu melhorar. A ascensão dele. Duas vezes. Ou também. Tem aqui. Uns que. Eu libero. Por bound. Por exemplo. Eu vou achar. Aqui ó. O do homelos. Eu vou liberar. Esse interlude. Quando eu chegar. No bound. Level 5. O que vai. Mais difícil. Do que ascensão. Porque. Liberar a bound. Você tem que jogar com ele. E quando você chega. Num servo. Que tem rank up. Quando você vai. Upar ele. Até o. A quarta ascensão. Nível máximo. É onde os rank ups. Acontecem. Nem todos eles tem. Né. Rank up. Mas quando. Ele tem rank up. Ele pede. Né. Você chegue na quarta ascensão. Também. Além disso. Você vai ganhar. Fazendo esses rank ups. As ascensão. Você vai ganhar. Tem. Master missions. Né. De fazer tipo. A cada 10 rank ups. A cada 10 introduz. Você vai ganhar 10 quartos. Então compensa fazer isso aqui também. E melhora o servo. Melhora. Ou a habilidade. Ou o fantasma nobre. Então compensa bastante. E são basicamente. Essas. As formas. Que você ganhar. É. De você melhorar os seus servos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil. Espero que eu não tenha me enrolado tanto. Quanto eu acho que eu me enrolei. Mas é isso. Tchau, tchau.